JC Bikes, Sport Timer e Governo de Três Ranchos apresentam Joga Boda 2019 Esta é a prova que mistura a vontade de vencer e a alegria de competir. O respeito pela natureza e o amor pelo pedal. Bem-vindos, crianças, senhoras e senhores. Choca Boda 2019. Minha expectativa é me desafiar. É a primeira vez que eu participe de uma prova técnica, que tem muitos singles. Completar essa prova e, se possível, pegar um pódio aí. É um evento muito legal, um evento que é um incentivo muito grande para os ciclistas locais e regionais. É um percurso de bastante dificuldade que a moçada acha muito interessante. Agradecer a cada atleta que confiou no evento, que está em alinhado, que vai fazer força. O percurso é desafiador mesmo. É um percurso de mountain bike, realmente. Então, sim, as festas são deles, são dos atletas. O pessoal que paga a inscrição, que vem, que faz a festa. O que acontece com o mountain bike? Ele alia toda essa questão ambiental, a questão do turismo, o entretenimento e, principalmente, a questão da qualidade de vida. É um evento que está crescendo, que cresceu muito dos anos anteriores para esse ano. Agradecer demais a todos os atletas que estão aqui, de três anos, de catalão, de ouvidor, do estado e de outros estados que estão aqui também. Se depender de três anos, esse evento se tornar um dos maiores do nosso país. Prevarem-se. O desafio vai começar. 4, 3, 2, 1... Veste a capota! 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Música Amém. 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 Soca Bota. Um dos eventos mais bonitos, mais bem organizados do estado de Goiás. Gostei de participar. Um circuito bem difícil. Mas pra mim tá sendo uma preparação pros demais eventos. É o quinto ano que eu participo aí do Soca Bota. Esse ano foi bem desafiador. Uma prova muito bacana. Novas trilhas aí. A organização tá de parabéns mais uma vez. A descida do Cristo lá é insano lá. O downhill. Muito massa. E eu queria parabenizar toda a organização pelo grande evento aí. Que virou mesmo uma festa de carnaval aí pros ciclistas. Bom, a prova foi bem legal. A organização tá de parabéns. O meu amigo Rafael Mesquita. Tô muito feliz de estar aqui. Já é a terceira vez que eu venho competir essa prova aqui. Espero voltar sempre. Parabéns a todo mundo que foram todos envolvidos nessa... Nessa prova, nessa organização. Então, tá todo mundo de parabéns. Tô muito feliz de vencer aqui pela segunda vez. Beleza galera. Tamo aqui mais uma vez com o Soca Bota. E esse ano, graças a Deus, deu tudo certo. O percurso foi 100%. Um percurso... A gente trabalhou bastante pra demarcar ele. Pra deixar as partes mais técnicas menos perigosas. Os pontos de apoio. E cada ano que passa, a gente vai fazendo... Tornando mais... Um percurso mais diferenciado, mais evoluído. E o nível vem aumentando, né? O nível vai se tornando mais forte. Então, isso é o que me deixou mais feliz. Então, muito obrigado. Aguardo vocês que o ano que vem. Tchau.